E aí pessoal, tudo bom? Trazendo aí mais um Beat'n'Up, mais um Beat'n'Up da Capcom, que na década de 90 aí, sinônimo de pancadaria. Ou era jogo de luta, ou era Beat'n'Up. E esse aqui é uma continuação aí, do Capitão Comando, lançado em 95. Se passa em Metro City também, é a mesma cidade lá do nosso querido Final Fight. Só que aqui ele tá mais avançado, lá no futuro. Aí são esses quatro cidadões aqui. Tem uma múmia, o Capitão Comando, propriamente dito, Ninja Comando. E o Bebê Comando, que era esse geniozinho aqui. É um bebezinho que construiu um Mecha, né? Ele luta em cima do Mecha. Vamos lá, vou pegar o Múmia Comando. No Arcade, mais um Porsche de Arcade, né? Pra variar. No Arcade, é possível jogar com quatro pessoas. Naquele clássico esquema de cada pessoa com seu controle, né? Você já entrava no... Escolhia, colocava a ficha no qual você queria jogar. Vamos lá com o Múmia Comando. Aí tem alguns golpes especiais de Beat'n'Up, que eu falo. Quer apertar um botão, ele dá um especial e gasta a tua energia. Dois toquinhos pra frente aí, corre. Aqui os inimigos aí são meio... Eu acho meio repetitivo, tá? Tem gente que acha que foi variado, mas eu acho meio repetitivo. Vídeo, jogabilidade, é muito bom, tá? Eu particularmente gosto. E aquela velha máxima que eu digo que jogar Beat'n'Up tem que ser de dois. Eu não ia falar do Capitão Comando, que é bem conhecido mesmo. Aí, mas eu tava falando, joguei alguns Beat'n'Up aqui, e falei, pô, meu. Vou deixar os caras de fora, o negócio tá aqui do meu lado, aqui, velho. É um jogo que eu joguei no Arcade, primeiramente. Vou falar bem a verdade, acho que no Super Nintendo, não cheguei a... Eu não lembro de ter chegado a jogar no Super Nintendo, na época do Super Nintendo mesmo, sabe? Eu acho que eu fui jogar, acho que eu joguei em emulador. Eu não lembro como é que eu matava esse cara aqui. Eu matava não, eu matava não. Ah, tá. Ah, não deu. Ah, morri. Ah, saudei perdendo os primeiros mestres, cara, de Beat'n'Up. Uma porcaria. Já indica que eu não vou longe. Ah, meu, eu não lembro como é que pegava esse cara. Pronto. Esse aqui é o especial dele, tá, gente? É o A. Come a minha energia, mas também comeu mesmo. Comeu mais a dele. Ah, os... Olhando, você pensa que é o Final Fight mesmo. Os esquemas das fases e as letras, né? Que aparecem. Porque o som dele dá uma falhadinha, o gráfico, comparando com o arcade. Não tem como falar que vai ser igual. Mas ele mantém o principal, que é a diversão, cara. A diversão do jogo, principalmente quando é assim, essas... Como é que eu vou dizer? Esses esportes, assim. É o principal, cara. Só que na época a gente pensava que ia jogar o jogo do fliperama no Super Nintendo, né? Mas é aquela ingenuidade daquelas épocas áureas. Estou saindo bem nesse aqui até. Para quem perdeu um começo. Eu não era bom não, cara. Eu chegava naquela fase do aquário lá, sofrendo pra caramba. Pô, falei que era quatro botões, cara. Então eu estou em dúvida agora se era mesmo. Esse gorginho aqui é sacana, velho. Esse aqui acho que é herança lá do Final Fight, esse gorginho. Se não, no Final Fight é lá grandão, né, velho. Uns gordão mesmo. Esse aqui é um mirradinho. É um charopinho, esses caras. No meu cabeçado eles lançam fogo. Ó, ó. Sacanagem. 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 Putz, grila, velho. Mas tá bom, gente. É só pra mostrar pra vocês aí mais ou menos o jogo, né? O esqueminha dele. E tá aquela relembradinha básica mesmo aí no joguinho, tá bom? Obrigadão aí, gente. Obrigado, gente.